Paraclava Obrigado. Atenção aqui vai usar a categoria adulto masculino faixa roxa, peso pesado, área de crescimento como moderador de número 1, adulto masculino faixa roxa, pesado, área de crescimento como moderador de número 1. Isso, isso, pai. É isso aí. Vamos lá. Obrigado. Isso, isso, isso. Boa. Boa, garoto. Boa, Kel. Boa, garoto. Boa, garoto. Boa, garoto. Boa, garoto. Boa, garoto. Boa, garoto. Boa, Péu. Boa, Ganouque. Boa tarde, boa, Péu. 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 Atenção, José Cléber Souza Alexandres, parouco para o seu pódio. Atenção, Liane Adolfo, Minha Carabin e Daís Silva de Oliveira, parouco para o seu pódio. Atenção, Liane Adolfo, Minha Carabin e Daís Silva de Oliveira, parouco para o seu pódio. Atenção, José Cléber Souza Alexandres, parouco para o seu pódio. Um minuto, Kel. Busca a luta, hein? Busca a luta, Kel. Taca, Kel. Taca, Kel. Um minuto, Kel. Não muda nada, Kel. Um minuto, Kel. Não muda nada, Kel. Busca a luta, Kel. Busca a luta. Busca a luta. Kel, Kel, Kel. Ele tá indo. Ele, buscou a luta. Bora, bora. A luta da vida, a luta. A luta da vida, a luta. Vai, velho. Vê, caralho aí. Vem, velho. Ai, ai. 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 Leva. 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 Ai. Ai. Atenção, atletas da categoria Atenção, atletas da categoria